Segunda edição, apoio Banrisul. Servidor público e aposentado do INSS, façam consignado Banrisul. Olá, boa noite. Endividamento em alta entre as famílias gaúchas. Segundo a Fê Comércio, o percentual fechou fevereiro em 68%, três pontos a mais do que o primeiro mês do ano passado. Na fila da lotérica para pagar as contas ou na fila do serviço de central de proteção ao crédito para renegociar as dívidas, a reclamação é a mesma. Está cada vez mais difícil saudar todos os compromissos financeiros. A gente vai empurrando, né? Vai empurrando, vai pagando as mais urgentes, vai pagando e vai empurrando, vai empurrando para outro mês. Tem que se puxar de algum jeito, cortar algum outro gasto que tem que gastar ali, tirar um pouco da poupança. E quando o dinheiro é curto, não tem jeito. É preciso escolher quais contas pagar. Quando não dá, se paga primeiro luz, se paga primeiro água, se paga os cartões de crédito, que os juros são absurdos. A pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor realizada pela Fê Comércio reflete a realidade das ruas. Em fevereiro, 68% das famílias gaúchas estavam endividadas. O índice é puxado pelas famílias que recebem mais de 10 salários mínimos, ou seja, famílias com renda mensal superior a R$ 9 mil. Em janeiro, o índice era de 65,1%. Se comparado aos dados de fevereiro do ano passado, a taxa sobe 5 pontos percentuais. A economista-chefe da Fê Comércio, Patrícia Palermo, explica que endividamento por si só não é indicador negativo. O problema é quando ele vira inadimplência. Não tem problema você se endividar se você, no futuro, tiver capacidade de pagar as suas dívidas e não comprometer o seu consumo corrente. O que acontece é que a gente tem que evitar o endividamento excessivo, porque isso pode levar as pessoas a uma situação de inadimplência. E a situação de inadimplência pode tirar um consumidor do mercado. E tirar um consumidor do mercado não é ruim somente para aquela pessoa, como para o mercado inteiro, que também paga de vender. O levantamento também mostrou que o cenário de destruição de postos de trabalho e a consequente queda na renda das famílias deve estimular o endividamento por necessidade. O percentual de famílias que não vão ter condições de pagar nenhuma parcela de suas dívidas, caracterizando a inadimplência persistente, também aumentou. Em fevereiro deste ano, 15,8% das famílias estavam nessa situação. No mesmo período do ano passado, o índice era de 10,1%. A bancada federal gaúcha vai encaminhar emendas coletivas para garantir a liberação de mais de 220 milhões de reais para as áreas da agricultura e da segurança pública. Os parlamentares se reuniram hoje no Palácio Piratini com representantes do governo do Estado para discutir a aplicação dos recursos. Colocamos 100 milhões na agricultura e 124 milhões na segurança pública. Mas também liberamos mais 12 milhões para a segurança pública, que saiu numa etapa anterior desses 125 milhões. São 100 milhões de reais para investimento e 24 milhões para custeio. Investimento é veículos, é fardamento, é scanner, é armas, enfim, são investimentos que nos permitem equipar e aparelhar a ação policial. O custeio é gasolina, por exemplo. A Secretaria da Segurança Pública deve indicar até o dia 29 deste mês os equipamentos que poderão ser adquiridos com a liberação dos recursos das emendas. E Cesar Schirmer determinou a abertura de sindicância e o afastamento imediato do diretor da escola penitenciária da SUSEP. João Eduardo Raimundi foi flagrado pela Polícia Rodoviária Federal neste fim de semana, conduzindo um veículo oficial acompanhado de familiares e apresentando sinais de embriaguez. EPDC oferece vistoria gratuita em veículos particulares. Dentro das comemorações da Semana de Porto Alegre, a Empresa Pública de Transporte e Circulação está realizando uma inspeção técnica em que são verificados cerca de 60 itens, como suspensão, freio e cinto de segurança. O serviço dura 20 minutos. Por ser uma ação educativa, ninguém é multado em caso de irregularidade. Os agendamentos podem ser feitos pelo site da empresa, que pretende repetir a iniciativa uma vez por mês. E depois do intervalo, veja a previsão do tempo para todo o Estado. E entra no ar pela TVE o Eco Desafio, que dá início à nova programação. Os detalhes você confere em instantes. O outono começou com temperaturas amenas e tempo seco no Estado. Amanhã o sol continua predominando, mas os termômetros sobem um pouco mais. Em Porto Alegre, a máxima atinge os 29 graus. Mesma temperatura que vai fazer em Passo Fundo, no Norte, e em Santa Maria, na região central. Já em Alegrete, faz calor de 31 graus. E em Bagé, depois de um amanhecer com mínima de 15, à tarde os termômetros marcam 28 graus. E hoje foi dia de estreia na TVE. O programa Eco Desafio é a primeira novidade dentro da grade da emissora que deve lançar até o fim do mês a nova programação. Eco Desafio vai discutir questões ambientais e temas como preservação de ecossistemas, da biodiversidade, o uso de transgênicos e a poluição do meio ambiente. O programa é praticamente um documentário, dividido em 12 episódios de 30 minutos cada. O primeiro, sobre mudanças climáticas, foi ao ar nesta segunda-feira, um meio-dia. A produção é da TVE e da Casa de Criação. Ele traz questões globais relativas à sustentabilidade e soluções encontradas aqui no Rio Grande do Sul. A gente parte de um problema que acontece em todo o mundo e busca as soluções encontradas aqui no Estado. Tanto pela iniciativa privada quanto pela iniciativa pública. Temos trabalhos de ONGs, da sociedade, voltadas para tentar minimizar questões ambientais e sociais. O Eco Desafio tem o patrocínio cultural da Celulose Rio Grandense, uma das empresas de maior destaque no Estado quando o assunto é sustentabilidade. Nós temos hoje, acredito eu, a maior área de preservação do Estado do Rio Grande do Sul. A nossa empresa preserva cerca de 150 mil hectares. Então isso, já por aí, até por necessidade e também por interesse, mostra essa preocupação da empresa com essa questão das próximas gerações e da sustentabilidade como um todo. A estreia abre as comemorações de aniversário da TV Pública, que completa 43 anos no dia 29 de março. A data tem como tema TVE mais sustentável. Acho que esse projeto é um modelo, eu tenho dito que é um flash do futuro. É um pequeno modelo do que pode ser a programação da TVE e também da FM Cultura num outro modelo, num modelo sustentável para sustentar as emissoras públicas do Rio Grande do Sul. Este é o primeiro projeto da TV que conta com recursos da Lei Rouanet. Parabéns aos gaúchos! A Rádio FM Cultura comemora hoje 28 anos de atividades. Inaugurada em 20 de março de 1989, a emissora tem a história marcada pela valorização de artistas locais e da música popular brasileira. Também é uma das poucas rádios com programas especializados em música erudita e em gêneros como jazz e música instrumental. Para marcar a data, a emissora preparou uma programação especial, tocando apenas músicos do Rio Grande do Sul. Uma exposição também mostrou a trajetória do veículo através de livros, LPs e cassetes. O amor e a vontade de fazer o bem. Há seis anos, um morador de Passo Fundo, na região norte, decidiu abandonar a profissão e abdicar de parte da vida pessoal pelo trabalho voluntário. A ONG Amor deu certo, conquistou a comunidade e faz a alegria de muita gente. Mas ainda há muitos desafios para que mais crianças e adolescentes sejam atendidos. Quem nos conta essa história é a UPF TV. Foi com o sonho de deixar a vida das pessoas melhor que seu Milton reuniu alguns amigos para criar uma ONG. No metade de 2011, eu larguei a minha vida profissional e pessoal. Eu saí da UPF, deixei de fazer perícia, parte para me dedicar exclusivamente a esse trabalho altruístico. O objetivo da ONG Amor é auxiliar essas pessoas, principalmente crianças, que não têm oportunidade para construir uma vida legal. Para a criançada, todos os dias tem uma oficina diferente. Na segunda é teatro, na terça é música, na quarta é artes, quinta é esporte, na sexta é cozinha pedagógica e no sábado, futsal. A comunidade abraçou nós, porque na verdade a gente que invadiu o espaço dela. Elas já estavam aqui quando a gente chegou. Então eu observo que eles têm, para a comunidade, um espaço onde elas conseguem apoio, onde elas nos procuram quando elas têm alguma dificuldade. A ONG, que se mantém através de doações, está precisando de mais apoio. É que uma nova cozinha está sendo construída. Por aqui, só sorrisos. Mas seu Milton não descansa. Quer ajudar mais e mais pessoas. Mais uma vez, contamos com a ajuda da comunidade para que a gente consiga fazer essa cozinha e retomar esse projeto de geração de trabalho e renda, principalmente nessa época de crise, que tem muita gente que às vezes não tem recursos nem para alimentação básica, então para a gente conseguir ajudar mais pessoas. E o Conselho de Transportes Urbanos de Porto Alegre começa a avaliar nesta semana o reajuste de 8% na tarifa de ônibus proposto pela Prefeitura. Se aprovado, o valor da passagem vai subir de R$ 3,75 para R$ 4,05. 30 centavos a mais, um aumento que a maioria dos passageiros considera abusivo, principalmente porque são muitas as reclamações sobre a qualidade do serviço. Terrível, porque a gente já paga horrores de impostos, ainda tem que pagar 4 e 5 ônibus que não tem ar-condicionado, que muitas vezes é sujo. Um absurdo? Eu acho um absurdo. É uma exploração com o pobre, né? É uma humilhação, né? É uma vergonha para a gente mais isso, acumular mais isso com todos os atributos que a gente tem, todo atribulamento, né? É difícil. A Associação dos Transportadores de Passageiros da capital queria uma tarifa ainda mais cara, no valor de R$ 4,26. Mas o cálculo técnico da prefeitura apontou um reajuste menor. A IPTC destaca alguns fatores que estão pesando na conta. O responsável pelo aumento da tarifa foi realmente a queda de passageiros. A gente teve uma queda muito grande de passageiros nos últimos dois anos, quase 10% do número de passageiros, o que diminui a quantidade de pagantes. O prefeito da capital defende a redução das gratuidades. Porto Alegre tem o maior percentual de gratuidades do Brasil. 35% dos usuários de ônibus em Porto Alegre não pagam tarifa, tem gratuidade. Então nós precisamos rever isso para que aqueles que pagam, paguem menos. O Conselho de Transportes tem prazo mínimo de sete dias para examinar o aumento. A decisão será tomada na terça-feira da semana que vem. E nós voltamos amanhã com novas informações. Uma boa noite para você e até lá.